Galera do Youtube trazendo mais vídeos Beleza, mais vídeos com vocês Galerinha do Youtube, beleza Mais um vídeo com vocês Fala galera do Youtube trazendo mais vídeos Não, não, viado, na moral Mil inscritos Mil inscritos Mil inscritos Mil inscritos Não, mas temos mil inscritos, velho Eu queria passar no meio do vídeo Pra mostrar um pouco do meu trabalho Você já ouviu falar no Ômega 3? O Ômega 3 tem várias modalidades O Ômega 3 Ai, eu passo muita vergonha Que calor Que calor da desgraça, velho Vai tomar no cu Na moral E aí, meu povo, tudo tranquilão? Bom, no vídeo de hoje Queria comemorar os mil inscritos E essa vai ser a minha comemoração Muito obrigado a todo mundo que ajudou Vocês são fodas Realmente Realmente Olá, tudo bem? Lola Bolosco Oi, Rodrigo Mas cara, na moral Eu tô muito feliz, velho De coração Eu nunca imaginei que eu ia chegar nos mil inscritos Mil inscritos Mil inscritos Mil inscritos Mil inscritos Mil inscritos Não vai ser nos dias atuais agora Não vai ser tipo agora Mas mais pra frente o cenário vai mudar Eu prometo Esse fundo aqui não vai ser mais o mesmo Vai ficar pica Quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou trazer vídeo de pegadinha Não, você tá duvidando? Ó aqui ó Eu até peguei uma câmera que já tinha aqui Então com isso eu vou começar a gravar os vídeos de pegadinha Então, o próximo equipamento é essa Olympus E eu vou começar a gravar os vídeos com ela agora Mas eu precisei ter uma câmera Porque o celular às vezes eu não vou conseguir usar Ou quando eu for gravar o vídeo E eu mostrar alguma coisa no celular Eu não consigo usar Porque eu tô gravando com o celular Entendeu? Essa daqui não é muito relevante É uma câmera Mas isso daqui Uma câmera não É uma filmadora também E... Isso daqui é uma camadora Camadora? Filmadora com câmera? Isso daqui é uma câmera e uma filmadora Dá pra gravar vídeos embaixo d'água Eu vou usar isso também quando eu for viajar Ou se eu for entrar em alguma piscina Eu vou mostrar tudo pra vocês Então isso daqui é muito eficiente também E eu sei que vai me ajudar pra caramba Mano, chega de câmera O próximo equipamento No caso, ele não tá aqui presente Mas é um tripé Que eu vou gravar junto com essa câmera Eu vou apoiar o tripé nessa câmera E eu vou gravar o vídeo pra vocês E já que eu falei que eu ia gravar vídeos de pegadinha Eu decidi investir no canal Comprando um gravador de áudio E também comprando uma lapela E quando eu bater 5 mil inscritos Eu vou trazer vídeos de pegadinha Então não perde tempo Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E já deixa o like Eu até pensei em gravar vídeo de rolê Mas essas câmeras que eu tenho São muito grandes Você vai gravar com uma câmera dessa Você tá lá gravando um vlog Você já é roubado Cara, dá canseira de gravar esses vídeos Que você não tá ligado Esse daqui eu tô soro E tá de noite Já merece seu like, né? Mas agora vamos parar de falar de equipamentos De blá 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 e tudo Mas é sério, de coração mesmo Muito obrigado a todo mundo Já conquistei muita coisa aqui no YouTube já Já tô muito feliz Porque... Eu sei que... Não é todo mundo que consegue chegar em mil inscritos Mas você deve estar falando Tem canal com um milhão Você tá preocupado com mil inscritos? Você acha mesmo que você vai crescer? Existe de tudo Você não vai conseguir Mas não Sabe por quê? Porque os canais grandes Também já foram canais pequenos Eles também fizeram parte disso Eu tenho muito a agradecer E cara, é uma coisa impressionante Que o que eu não consegui em um ano, dois anos Eu consegui em apenas um mês Eu sei que aqui embaixo a gente já tá com mil e duzentos Demorei pra gravar vídeo Mas eu tava tendo aula Então eu não pude gravar vídeo Porque eu acabei ficando sem tempo Vamos parar de desculpir Porque eu tô aqui agora E daqui em diante eu vou fazer o meu melhor Então eu já venho fazer parte daqui da nossa família Venha ser um bonático E vamos correr atrás agora dos dez mil Se eu pudesse agradecer um por um Eu agradeceria Mas já que não dá Eu agradeço por aqui mesmo Muito obrigado a todo mundo E se você viu o vídeo até aqui Não esquece dessa... E se você viu o vídeo até aqui Não esquece... Caralho! E se você viu o vídeo até aqui Não esquece... Se você viu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o seu like Peraí, peraí Eu acredito muito Que mais pra frente Eu vou ver esse vídeo E vou falar Puta Que bom que eu bato ali Todo aquele esforço Valeu muito a pena Mas bom gente Já que esse daqui não é um vídeo triste Mas então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mas coloca aqui embaixo Quantos inscritos A gente vai conseguir até o final do ano Muito obrigado aos mil inscritos Eu queria falar que eu amo muito vocês Muito obrigado pelo apoio Todo mundo que tá ajudando Tomara que a gente cresça mais e mais E quem sabe eu não conheça um de vocês aí Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E tchau 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 Tchau